Eu só virei de cabeça pra baixo, batei na roça Tu trabalha de que? A gente tem um carrinho Carrinho? É, em casa né? E cadê teus pais? Tem casa E tu aqui? É Tem quantos anos? Tenho nove Estuda? Estudo Como é que você é? De dois anos De dois anos? Sim Tu é bem espertinho né? Estou Segunda vez Quer comer alguma coisa? Quero Quer comer o que? De que? Hã? O que? Eu já fui a primeira vez Cortar um O que que tu quer? Tu é cantador né? Eu já fui a primeira vez Eu já fui a primeira vez Tu compraste o carro pra vender? Era O que era que tu vendias? Comprei uma daqui pra me vender O que era que você vendias? Vedei uma taxa alta Cicleta Não tem gravando Pode não? Pode não Eu tenho um canal no YouTube Hã? Eu tenho um canal no YouTube Não conhece ele não? Hã? Pai esse não? Tens certeza? Tens Vamos lá Vê o que que você vai pegar pra vender Para lá Vai escolher um negocinho pra ele comprar pra ele vender Tu é bem educado né? Hã? É que quando eu era pneu Eu já falei Eu falei um pouquinho né? Teto desenrolado pra vender? Hã? Você vai pegar o que pra vender aí? Deixa eu ver Jujuba Tu vende ligeiro? Hã? Tu vende ligeiro? Aham É Pastilha né? Tu vende aqui Tá dentro Tu vende aqui Uma caixinha dessa daí? Uhum Mas deixa eu pegar Uma caixinha dessa daí é quanto? Sei não Bora ver aqui Olha aí Tá prestando um Tá aqui ó Apareceu Quarenta e um Quarenta e um Aí tu vende a quanto? Dois Dois Deixa eu ver quantos vêm aqui dentro Ganho Tem um preço 21 unidades 21 unidades Tu vende por dois Eu ganho quanto? Tu vende por dois Tu vai ganhar só quarenta e quatro É Quarenta e quatro reais Não Mas não compensa não Se é quarenta e um Aí tu vai Vender Tu vai ganhar um real só Um real? É É quarenta e um reais Ela Aqui é quarenta e um reais Se tu vender a dois Só vai dar quarenta e dois reais Não vai ganhar nada Então vai por um Não Você tem que pegar uma cor Que você tenha lucro Jujuba aqui ó Vamos ver Bora ver essa daqui Tem fruta aqui ó Essa daqui ó Essa daqui ó Tem fruta? Tira ela de baixo Você tem que calcular seu lucro Vai, vai Isso aqui Eita macho Acabou Tu acha que essa vende bem? Vem Ó Vem trinta Vamos lá Vamos olhar quanto é Bota lá Olha aí quanto é essa daí Aí vinte reais Vem trinta Tu vende a quanto? Vendo vinte Dois reais Dois reais? É Hã? Eu acho que é né Eu acho que é né Eu já vendia por um real Ganhava mais de trinta Então deixa eu ver aqui ó Tem Trinta tubinhas Deu quanto? Aqui ó Pronto Deu vinte Dá pra tu tirar a lucra aí Vamos Também posso escolher o negócio Pra eu poder comer? Pode E aí Tchau Tchau Tá Tchau 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 Vai pegar?